A CIDADE NO BRASIL Vai, vai, vai Vai, vai Marista Tem música mais agora Passou, passou Vamos ganhar Vai mais Vai mais, Carol Mati, não vai, Trouxe Isso, capitalista Vem, vem, vem Para mais Para mais Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vai Vem, vai Vem, vamos Vem, vai Aplausos 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 O que aconteceu Aplausos Vai tocar a proteção O partido Aplausos Ob Harriet Pode ir, pode ir. Pira o jogo. 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 Pira o jogo.